E um decreto assinado na semana passada vai incentivar a produção agroecológica em Linhares. Foi assinado na última sexta-feira o decreto que regulamenta o Programa Municipal de Incentivo à Produção Agroecológica e Orgânica do Município de Linhares. A assinatura aconteceu durante o Encontro de Agroecologia Norte Capixaba, ocasião em que a Prefeitura também anunciou sobre o edital de seleção de produtores a receberem mudas de frutas pelo programa. Serão distribuídas via edital mudas de cajá manganão, açaí, laranja, acerola, tangerina pocã, abacate e limão. As inscrições começam a partir do dia 30 de agosto na sede da Secretaria Municipal de Agricultura localizada no centro de Linhares. O processo seletivo visa estimular e propiciar o cultivo de produtos orgânicos sem a utilização de fertilizantes químicos no setor de fruticultura no município, coordenando as ações estratégicas desde a produção até a comercialização das frutas. A produção agroecológica é um formato de agricultura que incorpora questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas. O cultivo é pensado em estratégias para a manutenção da biodiversidade de todos os ecossistemas, superando os danos causados pelas monoculturas, uso de transgênicos, agrotóxicos, dentre outros.